Sabe daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no canção Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou louco e sem coração